E aí galerinha, beleza? Eu tô morando mais uma vez e é o seguinte Hoje era pra ser um react 2 em 1 do Foot Parodias Mas as coisas mudaram Saiu vídeo novo do Maradona, sobre o Maradona hoje Feito pelos meninos, então hoje vai ser um react 3 em 1 Nem lembro quando foi a última vez que eu fiz isso Mas sem mais enrolas, let's go para Haaland Match 4 O Golden Boy não para em 1, 2, 3 Se não me engano foi só no segundo tempo, né? Eu acho que foi só no segundo tempo Esse toque foi de qualidade mesmo, não tem como negar não Caraca Ele fez 9 nesse jogo, né? Contra 1 duras, eu acho Não sei porque me deu vontade de fazer beatboxer Mas eu percebi que eu tava fazendo merda e acabei a boca, tá? É gol pra caramba, velho Agora com relação ao Haaland, vamos lá comentários rápidos Porque tem mais dois vídeos pra gente ver nesse react Mano, com relação ao Haaland Tem algo que me preocupa com relação à carreira dele Que... Devia ser preocupação e todo mundo devia pensar nisso Ainda mais com relação a atacantes centro-avantes mesmo, tá? Jogadores que tem essa característica, que jogam nessa posição São como Haaland, como Lewandowski, como Suárez, como Cavani São jogadores que dependem bastante do time, sabe? É meio complicado você colocar a responsabilidade de um time inteiro nas costas de um centro-avante Porque a bola precisa chegar nele Pra que ele seja deficiente e pra que ele faça gols Por mais que ele tenha técnica Por mais que ele saiba jogar Saiba sair da área É... É meio complicado E o porquê que eu estou falando isso? Não, eu não estou aqui querendo descreditar Descredibilizar o talento e habilidade do Haaland Eu estou falando isso aqui porque A tendência é de que Num futuro próximo O Haaland não fique mais no Borussia Ele saia pra algum outro time Se for pro Bayern Provavelmente não vai fazer tanta diferença Porque são estilos de jogo bem semelhante Onde o time inteiro trabalha junto O problema é se ele for pra algum time de outra liga Principalmente pro PSG na França Pra algum time espanhol grande como Atlético Real ou Barcelona Ou pra algum time da Premier League Porque são estilos de jogo diferente São características de criação de jogo diferente também E aí muita gente Se por acaso o Haaland não render bem nesses times Vai ficar falando Tá vendo? Era só... Fogo de palha Nem sempre é isso, tá? Nem sempre é isso Pô... Às vezes vocês tem que parar pra pensar Que o rendimento de um jogador Principalmente os jogadores que não são Gênios do futebol Como o Trichiano Ronaldo e o Messi O rendimento deles Depende muito do seu próprio time também Só que mesmo assim Ou gênios do futebol Dependem que o seu time renda bem Olha o Messi no Barcelona Olha a Juventus Ou o Cristiano Ronaldo na Juventus Como esses times não são tão preparados Pra alimentar esses craques Na parte ofensiva Onde eles tem que carregar mais do que eles deviam Então é um comentário Que eu só queria ter sear aqui Falar rapidamente pra vocês sobre isso Porque É algo que eu vejo muita gente Julgando Jogadores que estão passando por uma fase Que não estão fazendo tantos gols Ou não estão jogando tão bem Porque às vezes não é culpa dele Às vezes é culpa do resto do time Que não possibilita Que as jogadas Que as finalizações dele Sejam com tanta tranquilidade Ou com tanto espaço Parabéns ao Haaland Pelo prêmio de Golden Boy Completamente merecido E tomara que ele faça boas escolhas no futuro Caso ele queira sair do Borussia Dortmund Para explorar outros times Outros clubes Porque É complicado Essa escolha Quando você vai trocar de time Ainda mais sendo um centroavante É muito complexa Porque Não depende só de você pra jogar bem Enfim Vamos lá A gente ainda tem novinhos versus idosos E ainda Maradona A música sobre Maradona Vamos lá pro vídeo 2 Aquela homenagenzinha Simples né Curta Nosso PC aqui já tava sem áudio A turminha idosa Contra os bebês O time da Esperi Trombando juvenis E já no gol o pau começa a quebrar Donnarum é o goleirão Do time crianção E desde a creche a uma muralha Joga muito E do outro lado está Buffon que cata quase Desde os tempos da pedra lascada Tem quem racha e vem de solta Na época que eu não sabia nem falar direito Olha que eu sou velho Do outro lado tem dele Team militam Novinhos do poder Tem pra laterar Arnold e o Lord Olha que vários vuzinhos Tem Good Grace Crack malucão E o Felipe monstro Do Flau Uma firma Tem no meio Classe mais que a Queenie Esteem Esteem Talvez dê pra arrumar alguém Mais nada que o Bruno Guimarães Da galera jovem Mas Nada contra o Bruno Eu gosto muito do futebol dele Os novinhos bons de bola Tem na sua cartola O crack Mbappé O Sancho também tá aí Pra zaga nem dormir E o João Félix Que é o novo cacá Na equipe dos tiozão Tem o robôzão Que vale por uns dez de fralda Dez? Só dez? E Runei pra apelar Igual os cheats Que o CJ usava Tem Quem broca Sem Demora Pros novinho É Haaland Quem até devora A bola Tem Quem broca Sem Demora O Ibrael Matador dos coroas Qual o time Vai vencer Quem vai doutrinar É os moleques Os tiozão Do bar Me disse É melhor Ter turbo No pulmão Ou seu Ancião Milenar Mano, eu vou fazer Esse comentário aqui Mais rápido, tá? Porque vai facilitar A vida de vocês Eu só vou literalmente Escolher entre Jogadores do time De novinhos E os jogadores Do time de idosos Beleza? Entre Donnarumma e Buffon Eu prefiro Buffon Entre Daniel Alves e Alexander Arnold Eu prefiro Arnold Facilmente Entre Thiago Silva e Chiellini Versus Militão E nossa E Elite Prefiro Thiago Silva e Chiellini Renan Lodge Contra Felipe Luiz Renan Lodge Fácil Vamos lá O Iniesta E Modric Contra De Jong E Bruno Guimarães Eu vou escolher um de cada Para mim Iniesta De Jong Aí a gente tem o que? Tem Mbappé Sancho E João Félix Contra Cristiano Ribeir E Rony Cristiano Mbappé E Sancho Agora entre Haaland E Ibrahimovic Mesmo com essa idade avançada E mesmo com o Haaland Na fase Implacável Por gosto pessoal Eu ainda prefiro Ibrahimovic Mesmo sabendo que o Haaland Está na fase melhor Mas pela história Como um todo Eu escolheria O Ibrahimovic Quero que vocês Mandem aí agora A seleção de vocês Nos comentários Beleza? E agora sim Vamos para a música Sobre Maradona Uh O Deus abandonou O plano dos mortais 2020 segue Sem ter dó de mim Levou a nossa lenda Como acreditar Que o Maradona Não está mais por aqui O destino Chamou pra junto Do criador De Equito Eu pibe de ouro Foi aos campos eternos Do firmamento Pros anjos Verem seu show E em meio ao luto De tantos devotos Brilha a luz A divindade Essa foto me arrepia Toda vez que eu beijo Velha Caralho Não cabe em museus E é no peito dos fãs Que viverá Se já era adorado Como um deus Foi pros céus Entre os deuses morar Dom De Equito Uma lenda entre heróis Uma lenda entre heróis Uma lenda entre heróis A lenda entre heróis Era um deus entre nós E agora nos campos Junto a Deus Que a estrela prossegue a brilhar Era um deus entre nós Era um deus entre nós Uma lenda entre heróis Era um deus entre nós Era um deus entre nós Esse verso é lindo Lindo demais Eu sei que a gente vai entrar aqui agora Eu vou entrar agora Num tipo de assunto Que gera muita polêmica Mas pelo amor de Deus Gente Eu não quero de forma nenhuma Que vocês interpretem O que eu vou falar agora Como intencionalmente Querendo entrar em treta Mas particularmente O Maradona Ele disputa ali Isso na minha opinião Beleza Ele disputa ali A posição de quinto melhor jogador Da história pra mim Junto com o Zidane Porque pra mim Eu penso muito mais Do que apenas Habilidade pura Pra mim eu penso no futebol Como um todo Tanto na parte tática Na forma como A pessoa Influenciou E mudou O futebol mundial Pra quem não sabe Meu top 5 é Pelém primeiro Cruyff em segundo Cristiano e Messi Dividindo o terceiro lugar E aí eu tenho Muita dúvida Se eu coloco o Zidane Na frente do Maradona Pra mim Esses são os meus Seis favoritos Os meus seis melhores E mais importantes Jogadores de futebol Da história Beleza Você tem todo o direito Do mundo de discordar E por que Que eu tô falando isso Por mais que Pra mim Ele não esteja tão Alto No meu ranking Em particular É inegável A importância Que esse homem Teve pro futebol mundial O Maradona Foi o principal Responsável Pela manutenção Do respeito Que o futebol Tem com o futebol Da América do Sul Com as seleções Da América do Sul Ainda mais Ainda mais Melhores jogadores Melhores jogadores Melhores jogadores da história Sem dúvida Alguma Esse cara Foi genial Esse cara Foi absurdo E uma coisa Que eu vi Em muitos clubes Entre muitos torcedores Depois do anúncio Há 20 anos Mas mesmo assim Eu tenho o cérebro Pra assumir E reconhecer Que a maior rivalidade Do nosso país É a Inter e Grêmio É uma atitude Sensacional Do time gaúcho E uma atitude Mais sensacional Ainda ver vários Torcedores Grêmistas Respeitando Agradecendo E não só isso Mas na própria Argentina Entre os torcedores Entre Boca e River A gente sabe A rivalidade que é Todo mundo se respeitando Todo mundo se juntando Pra homenagear Esse craque Que foi tão importante Na vida de tanta gente Eu nasci em 93 Finalzinho de 93 Eu não tive Eu não tinha idade O suficiente Pra ter visto Esse cara jogando ao vivo Mas é É impossível negar O quanto esse homem Foi Imprescindível Pro futebol mundial Principalmente pra nós Aqui da América do Sul Como eu tava falando Mano Se não fosse ele Se não fosse Essa genialidade dele A gente teria perdido Muito respeito Durante a década de 80 Ainda mais Vindo dos É O respeito Vindo das principais Ligas europeias Sabe O Maradona é gigante Maradona é eterno E Fim de papo Enfim gente Espero que vocês tenham gostado Desse react Até a próxima E eu fui